Uma forma de tira, a gente acelera e no final... Não, 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 não... Eita! Eita! Eu não sei, o cara tirou o carro aqui. Vamos fazer o final dos felizes? Vamos fazer o final mais de dite. É, acho que eu faço isso aí. Aquele que é o... O que é o Luciano? Porra, cara! Não, então tá. Então tu vai? De que ele não praticou muito Slap, né Luciano? Ele praticou um pouco Slap. E ele vai fazer um solo irado, que você é um super baixista. Porra! Toma essa agora, meu irmão! Resposta, hein? Vamos lá! Vai, vamos ver! Isso aqui é... É o hit que joga o sol. Toma! Desculpa! Já nas rares, já nas rares. Já nas rares. Tá, tá querendo aparecer, tá querendo aparecer, tá querendo aparecer. Tá querendo aparecer Não tá querendo aparecer Tira foto cada ponto Quando o sol abre a piadação Faz uma pergunta na aula Mas já sabe a resposta Fica falando bem ali entre as músicas Quando não tenho o que falar Porque não tenho o que falar Porque quer se mostrar Parecer Ser alguém que não é Tá querendo aparecer 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 O péssio da rua, como o roubo do motor Tira camisas e o público, mesmo quando não está quente O público quer se mostrar, parecer ser alguém que não é Basta querer, aparecer, basta querer, aparecer, basta querer, aparecer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL